Eulani vence a prova do fazendeiro. Hoje rolou prova do fazendeiro na Fazenda 14. E a prova era basicamente de memória e rapidez. A prova do fazendeiro de hoje tinha um telão com vários produtos da Aurora. E ela teve seis rodadas. Cada rodada tinha vários produtos da Aurora. E os piões tinham que memorizar, colocar os produtos de acordo com cada número escolhido. A apresentadora Adriane Galisteu. André foi muito mal na prova. Já a Ruivinha sempre ficou em segundo lugar desde o começo das rodadas. A Deulani desde o começo das rodadas foi muito bem na prova. Deulani foi muito boa de memória. E todas as vezes, quase todas as rodadas, ela sempre acertava o produto certo. E ganhava cada vez mais pontos. Já André ficou em último lugar. Ruivinha ficou em segundo. E Deulani se destacou ganhando a prova do fazendeiro dessa semana. Deulani é a mais nova fazendeira da Fazenda 14. Já André e Ruivinha agora estão direto na roça. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado da prova do fazendeiro de hoje. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos da Fazenda 14 pra vocês. E aí E aí E aí E aí O que é isso?